Olá, estamos aqui com mais um vídeo, com mais quatro indicações e agora de vídeos disponíveis no YouTube, sem nenhum custo, custo zero. Você que está assistindo esse vídeo, você também pode assistir esses vídeos, esses filmes sensacionais que eu vou indicar aqui para você. Então, fica aí conosco, se você gostou ou gosta de vídeos assim, dá o seu like para próximos vídeos e se inscreva aqui se você ainda não é inscrito. Nós estamos chegando a uma marca de inscritos e eu tenho certeza que você também vai nos ajudar nessa campanha aí. Olha só, são vídeos disponíveis no YouTube e são vídeos sensacionais, são vídeos para crescimento, são vídeos para que você venha aprender com alguns exemplos aqui descritos e são filmes também com temática na vida real, histórias reais. Então, eu tenho certeza que você vai gostar, que você vai apreciar aí esses sensacionais filmes que eu vou apresentar aqui para você. Uma Segunda Chance, esse é o primeiro filme da nossa lista. Uma jovem, né, chamada Willow, ela é independente, ela é trabalhadora, né, ela tem aí os seus ideais, ela mora na cidade de Malibu, né, e ela começa a travar uma briga para encontrar o seu pai, né. Então, ela vai buscar ali conhecer o seu pai, dar uma segunda chance, e esse é o título do filme, né. E aí ela acaba buscando ali encontrar o seu pai, e encontra um cowboy, né, aquele jeito rústico, né, firme, né. E ele agora atualmente é um vendedor de cavalos silvestres, né, e eles começam ali tentar se entender, né, os gêmeos dele são mundos diferentes, só que o amor de afeto de pai e filha tende a unir esses dois. É um filme muito interessante, e eu indico aí essa nossa primeira indicação. A segunda indicação, que também está disponível aí no YouTube, eu vou deixar os links dos filmes tudo aí na descrição, é só você clicar e ir lá assistir, é O Apocalipse, né, é um longa aí, né, muito interessante, né, tem uma temática aí de finais dos tempos, né, então hoje com pandemia, com muitos acontecimentos, né, acontecendo ao nosso redor, muitos dizendo que é o final dos tempos, né, então vamos lá, vamos assistir esse filme, que é interessante. Chloe, né, ela decide ali visitar os pais e andava muito invitada ali com a mãe, porque a mãe, ela era uma evangelista, né, começava a evangelizar, falar de religião pra todo mundo à sua volta, né, e aí ela resolve ali pegar um avião e o seu pai, ele é um dos pilotos ali, né, só que seu pai, ele trama ali, arquiteta ali, uma situação pra se sair bem naquela viagem de avião, né, e ela fica muito decepcionada, também ela encontra outras pessoas, outras coisas acontecem, e olha, dentro dessa situação toda, né, acontece, está acontecendo no mundo o final dos tempos, né, algumas pessoas desaparecem, somem do nada, né, e aí essa é a temática do filme, e eu tenho certeza que vai ser interessante pra você, claro que essa temática de sumir pessoas, né, nos finais do tempo não é uma realidade, nós sabemos que vai ser totalmente diferente, e eu vou postar vídeos aqui dizendo, falando, entendendo um pouco mais do que vai acontecer, nos finais dos tempos. Então essa é a segunda indicação, vamos para a terceira. A terceira indicação é algo precioso, é algo maravilhoso, é algo baseado na vida real, que é cartas para Deus, né, então Taylor é um jovem, né, ele tem apenas oito anos, e ele escreve cartas para Deus, só que tem um detalhe, ele tem câncer, né, então ele luta diariamente aí contra essa doença, né, e esse pré-adolescente aí, ele é um ator, um escritor fenomenal, e ele começa a escrever cartas engraçadas, né, muitas a gente consegue ali ver um humor enorme. E aí tem um carteiro que pega essas cartas e está passando uma dificuldade na sua vida, muito triste, né, e ele não sabe o que vai fazer com essas cartas, ele não sabe o que faz com as cartas, como que ele vai mandar uma carta para Deus. E aí algo acontece e o desenrolar desse filme é fenomenal. Então indico para você, assista, vai valer a pena cartas para Deus. E o último filme, que também está disponível aí no YouTube, se você está assistindo esse vídeo, você vai conseguir assistir todos esses filmes sensacionais que eu estou te indicando, que é Entre a Vingança e o Perdão. Entre a Vingança e o Perdão conta a história de um homem que perde a sua esposa, perde os seus filhos e fica muito triste, se isola do mundo, fica ali afastado de todos, só que uma coisa acontece na sua vida, ele encontra duas crianças e ali acontece uma amizade fenomenal. E aí ele tem em sua cabeça, né, será que eu continuo isolado? Será que eu continuo com esse sentimento de vingança? Ou será que eu vou partir para o lado do perdão? Entre a Vingança e o Perdão é o filme, é o quarto indicado, é algo fenomenal. Indico você que você possa assistir. E outra, você não vai pagar nada, né, é tudo de graça, tudo disponível aí na plataforma do YouTube. Então, esse é o vídeo de hoje, que você possa curtir esse vídeo, que você possa se inscrever se você não for inscrito, né, nos ajude aí a crescer com esse canal. E muitos outros vídeos vão ser lançados e eu tenho certeza que você vai gostar dessa temática. São filmes, não só qualquer filme, é filme que dá um crescimento para você, indica que você pode viver diferente nesse mundo, dá ânimo, né, tenta se achegar um pouco mais à religiosidade e encontrar Deus em tudo em nossas vidas, né. Ele, nós dependemos tudo dele, né. Então, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, nós nos vemos lá. Tchau, tchau!